Até parece que é fácil esquecer você Até parece que é fácil nos embalos De sábado à noite no meu sofá Sentindo seu cheiro na quarta almofada De lá pra cá não tô dormindo Tem dias que eu não tô comendo Eu tô vivendo só de vento e de saudade que não passa Do jeito que eu tô louco Se eu chegar no hospício eu me sinto em casa Mas ó, preocupa não, tá tudo bem comigo Meu coração só tá um pouco dolorido Dói quase nada, tá tudo tranquilo Ele só dói quando eu respiro Mas ó, preocupa não, tá tudo bem comigo Meu coração só tá um pouco dolorido Dói quase nada, tá tudo tranquilo Ele só dói quando eu respiro De lá pra cá não tô dormindo Tem dias que eu não tô comendo Eu tô vivendo só de vento e de saudade que não passa Do jeito que eu tô louco Se eu chegar no hospício eu me sinto em casa Mas ó, preocupa não, tá tudo bem comigo Meu coração só tá um pouco dolorido Meu coração só tá um pouco dolorido Dói quase nada, tá tudo tranquilo Ele só dói quando eu respiro Mas ó, preocupa não, tá tudo bem comigo Meu coração só tá um pouco dolorido Dói quase nada, tá tudo bem comigo Ele só dói quando eu respiro Dói quase nada, tá tudo tranquilo Ele só dói quando eu respiro